Salve, salve galera aqui é o House, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Top Craft A série mais top do YouTube, bora jogar? Hoje eu tô vestido de pedreiro porque a gente vai começar uma escavação, certo? A gente vai cavar 9 chunks galera, na altura do diamante E pra fazer essa missão, obviamente a gente vai precisar de um beacon E hoje a gente vai atrás desse beacon pra iniciarmos a nossa missão House Escavadeira Partiu! Ó o prefeito, ó o prefeito, ó o prefeito, ó o prefeito, ó o prefeito Vamos, vamos trollar o prefeito, ah mano Já ia te trollar já, você salvou, viu? Você acha que eu não percebi você na outra câmera não, doido? E aí Dan? E aí Dan, beleza? Vim comprar o nosso Shookerbox aí, já tá aberto a loja? Tá aberto já, mas... Então tá aqui, véi, tá pronto aqui a lojinha? Pronto não tá, mas o sistema tá funcionando já, tá ligado? A arma de benefícios ativado, tá ligado? Certo, entendi Quando tu acabar de comprar as coisas, tu tá apertando esse botão aqui pra resgatar ele, beleza? Uhum, vamos ver Agora tem as duas compras aqui, uma eu tô trocando redstone, ou seja, tu me dá redstone e eu te dou compra E esse lado aqui, tu compra as Shookers Vou colocar 10 Pode botar Já que tu botou 10, olha aqui, ó Na correnteza aqui, ó Fica olhando aí, ó Quê? Tá indo pra... pra lá Tu é louco, velho? Não, pô Mas você comprou, tá aqui, Teus Calma que a Shookers tá aqui dentro Caraca, que cara é maluco Tu é louco, tu tá com fogo, mano Toquei fogo, mano Você tá tão... Você tá tudo, velho Diamante é ouro aqui Diamante é ouro, velho É estranho Diamante é a coisa mais cara que tem, velho Não, mano, é que é um... É por enquanto só, tá? Eu tô sacrificando aqui pro 13 Ah, então tá bom É um bom motivo, velho Eu me sacrificaria pelo 13 também É, então É por isso, cara É assim que funciona Cara, adorei sua loja, velho Assim como eu adorei todas as coisas que você faz A loja tá incrível, Dan Obrigado, Nelly, obrigado Muito fera Não ficou muito chateado por causa dos diamantes, não, né? Não, ó A gente está sendo observado É mesmo? É Ué? Ali, ó Ó lá É O Elko O Elko O Elko tá me observando, filho Voice talker, né? Esse cara é louco, velho Esse cara tá tacando fogo em diamante, Elko Vira, né? O Elko tá desesperado O Elko me mostrou Não dá não, velho Pelo amor de Deus Mas pra que é isso, Dan Rik? Tem gente sustentado desse jeito? É um sacrifício justo É, tá bom O Elko vai comprar também, Elko? Eu vou Ah, bom Boa Então eu vou deixar você com o seu cliente aí, Dan Boas vendas, tá? Valeu, valeu Ó, recomendo a loja, viu, Elko? Muito boa Sua pele tá meio descascando O que tá acontecendo? Eu tô afogando as mágoas, cara Boa Falou, rapaziada Falou, falou Bom, galera Agora que a gente pegou aqui várias chukers Tchau Vamos fazer aqui, né? Vamos craftar aqui Os nossos chukers Porque a gente vai precisar Bom, vamos lá Chega de papo Vamos fazer logo essa chuker Nem sei qual que é a receita dela Qual que é a receita dela? Quatro chukers Belezinha 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 Agora a gente tá filé, ó Haha Isso que foi o quê? Foi dois diamantes, né? Dez diamantes, né? Sete chukers Mais aquela que a gente tem lá Filé Vamos pintar Uma de vermelho Três de verde Amarelinha Pra guardar coisas valiosas Vamos lá Fazer uma azulzinha E uma branquinha Todas coloridinhas Pra indicar O que que é cada coisa Certo? Eu fiz meio na louca Qualquer coisa Depois a gente troca Tá aí Todas as nossas chukers A gente vai colocar aqui Por enquanto Que a gente vai precisar Lá no nether Formar uma cabeça De esqueleto preto Cabeçinha Vamos lá, galera Vamos lá no nether Formar um pouco De cabeça de esqueleto preto Oi, de casa Ai, meu Deus Tem um bicho Me encantando aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra, entra Obrigado Você salvou Meu Deus Tem as asas dele aqui Fora te atacando Deixa eu Deixa eu Mardito Meu Deus Tem uma sujeira Embaixo do seu nariz O que que é isso? Tá falando Tá falando Do Big Odom? Eu tô Tá falando Do Big Odom Na minha casa Você vem na minha casa Você fala Do meu bigode Ai Sustache Ai Como que é? Ai, o papito Mano, você tá falando Do meu bigode Falando que tem uma sujeira No meu aqui Mas caiu um rinho Embaixo do teu queixo E também Que? Que? Ah, não Mano O cara O que é? O misturo E falando Malavá O misturo E falando malavá Não Ai, seguinte Mano, ó Eu tô sabendo Que você também Tá interessado Em conseguir estrelas Do Wither Matando Wither E tal Pra fazer beacon É verdade isso? Sim, cara Eu preciso De um bico Pra minerar Pra poder pagar O imposto Daquele larapo Do nosso prefeito Meu Deus É, eu não entendo Vocês aí Que seguem esse prefeito Mas tudo bem Seguinte Eu também tô muito Interessado em arrumar Alguns beacons Se a gente se unir Ah, mas cara Eu não sei você Mas eu tô preparado Tô com uma espada Aqui com loot 3 Ó, você tem uma Dessa daí também Precisa dar uma dessa Caraca A tua espada Tá tunada, né? Ah, minha espada Pior que a minha espada Tá triste Vou até tirar uma print Da sua aqui Pra me basear Na hora de fazer Cara, seguinte A minha espada Não tem nem loot Você segura Só fazer uma aqui Dá uma melhorada na minha? Vai lá, cara Vai lá fazer Porque senão Não dropa a cabeça, não Tem que ter uma espada Matadeira Mas enfim Ô, Rai Seguinte, mano Eu vou lá Enquanto a espada Então daqui a pouco Você se encontra Pode ser? Vai lá, cara Qualquer coisa Estamos aí Vou esperar você aqui, mano Beleza, mano É nóis Tamo junto Como é que vai embora Aqui, LG? Você sabe Depois? Ok, você relaxa Fica tranquilo Nossa, eu tô meia hora Mastigando um bife, cara É gordura pura Esse game Meu Deus Essa aqui é boa, velho Nossa, essa aqui Olha, já matei Cinco esqueletos winter aqui Tem mais dois aqui na frente Ó, ó, ó Vem Nossa, tem mais três aqui, ó Aqui é o lugar dos esqueletos É aquela Dropei uma Dropei uma, LG Pega ali, pega ali Ela dropou uma? Caraca, cara largo, velho Pega tu Que eu não peguei a conquista Aí, ó God Tô te falando, Raul Essa aqui é a fortaleza, mano Também tá aqui, ó, fi Aqui, ó O menino puro Tá aqui também Apu O que você tá fazendo aí, menino puro? Mano, eu tô minerando os blocos da fortaleza Porque eu vou levar ela pra mim, velho Essa fortaleza é tão boa que eu vou levar ela pra minha casa Misericórdia, velho Mano, o Apu, o Apu, o Apu, o Apu ataca novamente Caralho, gente, ó Apu tá pegando os blocos aí que ela precisava pro projeto dele Enquanto isso, eu e o Raulz vamos aqui caçar um montão de cabeça de Wither pra fazer vários beacons Aliás, Raulz, quantos que você já tem? Cara, eu tô com duas aqui, cara Duas Olha, eu acho que no mínimo a gente tem que pegar umas duas Então Vamos parar de conversar e vamos trabalhar Nossa Vambora, então, meu Deus Relaxa Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Cara, quer fazer coleção de beacon Todas as cores Vamos fazer uma loja de beacon, né, pilantra Que? Não, não Eu nunca vim do beacon, não Mal trabalho pegar, imagina Três dias depois Bom, galera, depois de muito tempo A gente conseguiu pegar mais ou menos as 12 cabeças que o Alex queria E mais três que eu já tinha, né Bom, galera, então eu falei pra ele que a gente ia matar Falei pra ele pra gente matar o Wither E ele falou pra mim que tinha um método diferente Uma coisa diferente pra matar o Wither sem clicar E aí eu fiquei curioso Então eu vou mostrar pra vocês agora como é Como que faz pra matar o Wither, cara Sem precisar dar um clique Certo? Mas se você quiser saber como faz isso Vai lá no canal do LG Ele explica lá tudo certinho pra você fazer aí no seu mapa Certo? Eu vou mostrar só como a gente fez Vou mostrar pra vocês como faz pra matar o Wither Sem nem clicar Dessa vez, quer você apertar a alavanca? Tá bom, vai Você vai ficar mais ou menos, tipo, aqui Na linha reta do Pilar de Obsidian E depois que ele fizer aquela explosão lá que ele nasceu Tu corre, sobe aqui e só apertar a alavanca daí Tá bom Foi Calma, Hars Calma, Hars Calma, Hars Calma, Hars Vai, 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 vai Tinha uma alavanca Eita, eita, eita Tá indo, tá indo Dropou, dropou Peguei, peguei Boa Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tá, beleza. Ele escapou, Raul. Ele escapou, Raul. Vamos ter que matar ele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, deu ruim, deu ruim. Help me. Ele tá doidão atrás dos Endermans. Tá de boa. Tá de boa. Quando a gente conseguir matar ele, tá de boa. Ai, caramba. Venha, venha, venha. Fica quieto. Boa, matando, matando. Pronto. Pronto. Acalmou, carmou. Bom, galera. Camada do diamante dos 5 ao 10. Pra gente conseguir finalmente sair da miséria e conseguir pagar todos os nossos impostos. E quem sabe abrir mais lojas. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam se divertindo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto